Tive o ingresso, tá? Lembrando vocês que é três que batido o ingresso. Então, gente, vem importado lá no banco do sete quatro. Ele vem pra mostrar, ele vem pra desafiar a composada aqui de Valadares. Mostrar que tem calvadeiro. Não é que tem calvadeiro aqui em Valadares. É só você chegar e mostrar o seu talento, a sua agilidade e sua capacidade pra parar o jeito de subir. Então, vai quem quer. Lembrando pra vocês, gente, é só eu adquirir seu ingresso pra você dar início aí. E eu levei um pelo mecânico. Lembrando a vocês que esse pelo vem importado no banco do sete quatro. Ele vem pra desafiar a composada em Valadares, tá? Vamos ver se tem calvadeiro aqui em Valadares. Hoje é um dia muito especial da semana, né? É um domingão apaixonado. Vamos tirar o dinheiro do gosto, moçada. Vamos adquirir seu ingresso. Vamos aproveitar que hoje é o último dia da semana. Um dia muito especial pra amar e ser amado. Não tem dia, né? E hoje é um dia que Deus deixou a moçada descansar. E ainda tem chameira aí no cangote e no seu namorado e no seu namorado. É! A chuva aí, solteiro aí, tá mostrando aí serviço aí. Manda a chuva pra nós, solteiro. É só assim que o vinho do azul vai pra frente. Tem que plantar, tem que colher. Tem que renascer, tem que colher. Arreio, seu irmão. Se não continua chovendo, não corre, né? Então lembrando pra vocês aí. E pra dar um misto, um rodeio inteiro maluco, o touro vai quem quer. Você tem que desafiar, você tem que forçar e tem que causar o bolo. Lembrando pra vocês, gente. O touro não tem idade e não tem. E é também monta. É, fizeram a feita. É, até vem de 70 anos, monta. É só chegar pra cá. Dá lá a garotinha. Dá a garotinha pronta ali pra sair. Pode cortar aí a fumagem.